Caquara tem apresentado números muito bons em termos de desenvolvimento. E eu diria, inclusive, que essa foi uma das prioridades que nós elegemos para o governo. Trabalhar justamente em cima do desenvolvimento para dar condições das empresas se instalar. Gostaria de deixar claro aqui uma questão também, que isso aí é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar. As pessoas entendem assim, a prefeitura vai apoiar o desenvolvimento, vai dar dinheiro para as empresas. Não, não deve ser assim. Eventualmente, em algumas situações especiais, quando a gente está, por exemplo, concorrendo com algum município, em relação a uma empresa que vai trazer, que a gente tem certeza que vai apresentar números positivos, justifica com certeza que o município incentive financeiramente a empresa. Nós já fizemos isso e deu o resultado. Agora, essa não deve ser a regra. Que muitas vezes as empresas nos procuram e ficam frustradas quando a gente explica que a empresa não atende a determinados critérios que a legislação prever. O Beto, que é o presidente do Comude, sabe bem disso, que dos pedidos que entram, eu acredito que nem 10% consiga cumprir todos os requisitos para a gente mandar para o Comude. Quando chega para o Comude aprovar é porque já tem toda a documentação, tudo certo. A gente sabe que a nossa função principal, muito mais importante até do que fazer essa questão do incentivo financeiro às empresas, é identificar as potencialidades e eliminar os gargalos. A gente sabe que um grande erro deles foi ter criado grandes áreas industriais e ter colocado as pessoas lá e dificulta hoje o trânsito, dificulta acesso, dificulta tudo com relação ao crescimento. Então nós temos que pensar que Itaquara daqui a 100 anos vai ser uma cidade grande e nós temos que ter essa questão pensada para que a gente possa desenvolver áreas que as pessoas não tenham que correr tanto no futuro. 20, 30 anos para chegar no seu trabalho, 20, 30 anos para chegar no hospital, ter as coisas mais próximas da comunidade. Por isso que eu penso que o plano de diretor fica um pouco engençado nesse sentido. No desenvolvimento é fundamental a educação. Então ela deve continuar, deve aprofundar, aperfeiçoar o desenvolvimento na área da educação. Tanto no ensino fundamental, quanto no ensino técnico, quanto no ensino de terceiro grau. Então Itaquara é uma referência em toda a região. Estou falando em Itaquara relacionada à região aqui do Vale do Paranhã. Então, polo educacional. Isso nós podemos aprimorar e estamos caminhando bem nesse sentido e isso é importante. Segundo aspecto, Itaquara é uma cidade histórica e, sendo histórica, nós temos que preservar muito bem o que temos aqui. Nenhum município tem essa riqueza. Itaquara tem a riqueza em termos de arquitetura, em termos de cultura, em termos de história. Repito a palavra, acho que é muito importante. E isso também pode se transformar depois em turismo. Porque o turismo, tanto de aventura, o turismo religioso, etc., é mais próprio de outras regiões. O nosso turismo pode se relacionar muito diretamente às características da cidade, preservando todos os nossos prédios históricos e fazendo disso também um motivo de visitação. Terceiro aspecto, se nós somos um polo educacional e já somos, basta sempre aperfeiçoar mais, nós também podemos ser um polo de saúde. Então, o prefeito Michel, e também falo para o prefeito Délcio e os demais colegas, eu acho de fundamental importância estarmos recuperando totalmente o hospital de Itaquara, o Hospital Bom Jesus. que não há qualidade de vida, onde não se tem um essencial e a saúde é uma coisa essencial, fundamental. Então, tudo isso tem que se formar com esses pequenos. Então, quer dizer, lá tem, daqui a pouquinho já tem o pai, daí já vai ter a esposa, dois filhos, eles vão vivendo assim. Então, daí aonde que vai desonerar, talvez, o município e tudo, porque está lá, vamos trabalhar com o que já se tem. Então, normalmente, se lógico, o grande é excelente, estudando o vinho, maravilhoso, mas, se esse é um momento que se volta para o pequeno, nós vamos fortalecer também as nossas bases. Então, que eu acho que, iremos dessa forma e andando bastante pelas vilas, isso a gente enxerga. Então, mais o pessoal da política, né, que pode observar isso. Então, assim, o município também vai ter recurso, é só ensinar eles a pagar também os seus encargos, é só orientar, e muitas vezes é uma pequena orientação. Muitas vezes, quando eles vêm registrar as empresas, as empresas já têm dois, três anos. Então, daí eles vão buscar. Então, praticamente, a empresa já está sendo viável. Bem que o Beto colocou. O segundo, e tem que ser muito bem pensado, nós, políticos, que temos que ter, principalmente, para futuros, nossos filhos, nossos netos, um projeto, acho que um dos principais, ambiental. Sem dúvida, pessoal. O ambiente é uma coisa que muita pouca importância estão dando. Então, isso é uma coisa que, se a gente não pensar para o futuro, é um grande passo, o ambiente, o meio ambiente. Porque hoje, tudo horrível, o ar, já estamos respirando, é um ar colhido. As mares do rio não existem mais. Rios nem se falam. Então, hoje, é só mais um rio, é só mais uma árvore que cai. E para futuros, se a gente não fazer nada, o que vai acontecer? Isso é o Deus, irmão. Então, para nós, discutimos também sobre o meio ambiente. Qual a mão de obra que a gente tem que qualificar a Itaquara? Me digam. Qual a mão de obra que a gente vai ter que diversificar? Qual o serviço que a gente tem para diversificar a mão de obra? Nós não temos um rumo certo ainda. Nós não temos um instituto real. Qual as empresas que a gente vai trazer para o município? Eles não sabem. Eu vou trazer o filme de calçado. Vou trazer uma tornearia para ensinar a qualificar as pessoas para trabalhar na tornearia. O nosso ramo, hoje, desde Itaquara, era calçado. Passou. A nossa mão de obra, nós temos treinado hoje, algumas pessoas. E não tem mais treinado. A Michelle falou, costureira. E é simples aprender a costurar. Mas temos que qualificar a mão de obra. E para que qualificar? Qual a mão de obra que a gente vai qualificar? Você tem ideia? Eu não tenho, por enquanto. Tem ideia aí? Por que nós vamos ter um dia? Eu vou ter de um dia seguinte, a quarta, para a gente qualificar a mão de obra. Eu diria que nós poderíamos, nós da CBL, poderíamos ser simplesmente um desses facilitadores. A gente tem necessidade de estar dando ideias. Nós temos ideias assim. Queremos ser menos atuantes em situações futuras, até porque a gente procura acompanhar as novidades que ocorrem no mundo. Queremos pensar uma nova taquara, que quando liberar uma nova vinda de um comércio para cá, para o futuro, que eu não falo do passado, pense que aquele novo supermercado, aquela nova grande rede, se está em um lugar que não prejudique o nosso movimento de trânsito. Se está em um lugar que não prejudique aquele comércio que está aqui há 40, 50 ou 60 anos. E isso tem que ser bem colocado, porque isso não é crítica, isso é futuro. Nós temos ideia de participar de toda e qualquer situação nova, seja ela em área industrial, ou mesmo em uma área comercial. Seja política, seja saúde, ou seja segurança. Não temos a intenção, como CDL, e eu vou me atender a que se falaria aqui, o comércio de Taquara. Para essa situação que fomos convidados. E é nisso que a gente vai procurar se atender. Gostaríamos de dizer que estamos satisfeitos com o comércio de Taquara, porque até poucos dias atrás, somada a grandes irmãos pelas nossas promoções, tivemos uma campanha bastante motivadora. Eficiente, eficaz, para dar sustentabilidade, principalmente um ambiente favorável ao desenvolvimento. Não passa pela prefeitura, até porque a gente não tem um modelo comunista, o desenvolvimento econômico regional. Então, há o panorama, parabéns, e a gente entende que não há, de fato, como o Michel também já falou, a fórmula mágica para chegar ao desenvolvimento. Mas que com convergência, com a participação de toda a sociedade, é possível se identificar qual é o caminho. Nós, como CICS, em parceria com praticamente todas as entidades que estão aqui presentes, desenvolvemos em 2006 a agenda estratégica do Vale do Paraná. que, a nosso ver, anda muito lentamente, por falta de convergência. E é essa convergência que a gente espera, que Taquara tem condições de fazer. Até porque um dos projetos da agenda é o planejamento estratégico municipal de cada município. Ou seja, nós entendemos, a nossa posição que a gente vem trazer hoje aqui, é de que prefeitura e entidades precisam se unir com toda a sociedade, com o corpo dos funcionários públicos, com os presidentes de associação de bairro, com os políticos, com todas as forças vivas, precisa ter um grande fórum de debate para pensar no desenvolvimento. E não sempre, não é sempre que esse fórum, no primeiro momento, já consegue designar tudo, ou que os planos depois, os projetos que vão ser designados por esse primeiro fórum, vão ser executados a contento. Mas sim, nesse momento, quando não acontece isso, que você faça novamente esse fórum, se identifique quais são as principais dificuldades, dentro de uma metodologia, metodologia que a gente já usa na agenda Paranhana 2020, que é o BSC. Ou seja, se identifica quais são os principais objetivos, aonde é que quer se chegar, e para isso se mede firmemente o avanço ou o retrocesso através de indicadores.